Há mais de um ano atrás, um relatório não classificado foi divulgado pela inteligência dos Estados Unidos, que mostrou a compra de milhões de projéteis de artilharia e foguetes norte-coreanos por parte da Rússia para fomentar a sua guerra de desgaste na Ucrânia. Apesar de indicar um sinal claro do efeito certeiro das sanções ocidentais nas cadeias e abastecimento de peças e subprodutos, Moscou recorreu a estados críticos para obter fornecimentos militares de baixo desempenho, como a Coreia do Norte. A divulgação ocorreu dias depois de a Rússia ter recebido remessas iniciais de drones fabricados no Irã, alguns dos quais, segundo autoridades americanas, representavam problemas mecânicos. Autoridades do governo dos Estados Unidos disseram que a decisão da Rússia de recorrer ao Irã e a Coreia do Norte foi um sinal de que as sanções e os controles de exportação impostos pelo Ocidente prejudicaram a capacidade de Moscou de obter suprimentos para o seu exército. Os Estados Unidos forneceram poucos detalhes da inteligência desclassificada sobre o armamento exato, o momento ou o tamanho do carregamento. E ainda não há forma de verificar de forma independente a venda na íntegra. Mas uma autoridade dos Estados Unidos disse que, além dos foguices de curto alcance dos projetos de artilharia, a Rússia deveria tentar comprar equipamento norte-coreano adicional no futuro. No entanto, pode ser que essa aproximação militar recente entre Kim Jong-un e Vladimir Putin já estivesse prevista há anos, e o tão estimado sinal do efeito das sanções do Ocidente poderia ser minimizado. Isso porque, antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, a Casa Branca começou a desclassificar relatórios de inteligência sobre os planos militares de Moscou, divulgando, depois desse material, primeiro aos aliados em privado e depois ao público. Depois de uma certa pausa nas revelações, o governo americano começou mais uma vez a desclassificar informações para destacar as lutas dos militares russos, incluindo as recentes informações sobre a compra de drones iranianos e os problemas do exército russo no recrutamento de soldados. As amplas sanções econômicas, pelo menos até agora, não paralisaram a Rússia. Os preços da energia, impulsionados pela invasão, encheram o tesouro e permitiram a Moscou reduzir as consequências do corte dos seus bancos no financiamento internacional e das restrições às exportações e importações. As sanções contra oligarcas russos individuais também não conseguiram minar o poder do presidente Vladimir Putin. Os trabalhos de cooperação entre as duas partes podem agora se intensificar a ponto de Moscou restaurar o seu estoque de munições a patamares do início das ofensivas na Ucrânia. O líder norte-coreano, também chamado de ditador Kim Jong-un, chegou à Rússia na terça-feira para reuniões com o presidente Vladimir Putin, onde autoridades norte-americanas dizem esperar que ambos os lados busquem um acordo de armas, quem se encontrou com Putin na quarta, na base espacial de Vostokne. É claro que ninguém aqui é ingênuo e burro em esperar a íntegra dos possíveis acordos das duas peças do xadrez geopolítico. Pelo contrário, é possível traçar sem ao menos ver como um analista geopolítico com muita fé, ajuda que as forças do Krenin deverão receber a partir deste momento para ampliar seus estoques cada vez menores de munição. Se isso se confirmar, claramente a Rússia estará em vantagens diante de uma Ucrânia que passou a consumir mais de 10 mil munições de artilharia por dia e sobrecarregando as já esgotadas indústrias de armas da Europa e dos Estados Unidos, que não podem dispensar dos seus próprios estoques sob risco de causar uma insegurança estratégica a médio e longo prazo. Analistas recentemente ouvidos pela Reuters dizem que é improvável que a restauração dos estoques de armas da Rússia mudará o curso do conflito. Mas será mesmo? Já conferiu as nossas novas camisetas na loja de área militar? Temos também canecas, botões com estampas incríveis e tudo por um preço justo que cabe no seu bolso. Acesse umapenca.com barra área militar. Acredita-se que a Coreia do Norte tem um grande arsenal de projéteis de artilharia e foguetes que seriam compatíveis com as armas da era soviética, bem como o histórico de produção de tais munições. Segundo Joseph Dempsey, investigador de defesa do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, a dimensão dessas reservas e a sua degradação ao longo do tempo são menos claras, tal como a escala da produção contínua. Mas essas reservas poderiam ajudar a reabastecer as que já estão gravemente esgotadas na Ucrânia. Essa condição mudaria claramente o cenário de guerra, afastaria as ofensivas terrestres ucranianas próximas das trincheiras e obstáculos exclusivamente implantados para retardar e vulnerabilizar as tropas ucranianas. Dando amplas condições e contra-ofensiva das forças russas, e se essa estratégia neutralizar e afastar as tropas ucranianas para os limites intencionais de Moscou, a guerra chegará aos limites da exaustão. Tanto a Ucrânia quanto a Rússia gastaram um grande número de munições e recorreram aliados e parceiros em todo o mundo para reabastecerem os seus arsenais de munições. Só a Ucrânia recebe apoio de mais de 50 nações. A Rússia disparou de 10 a 11 milhões de tiros no ano passado na Ucrânia. Entre as munições que os Estados Unidos forneceram à Ucrânia, por exemplo, estão munições com capacidades avançadas, como o M982 Excalibur, que utiliza orientação GPS e aletas de direção para atingir alvos tão pequenos como 3 metros a uma distância de até 40 quilômetros. Ter estoques mínimos para toda a sua artilharia de calibre de 100 milímetros a 152 milímetros significaria que a Coreia do Norte teria pelo menos milhões de munições armazenadas. E apenas para reabastecer qualquer munição disparada em exercícios ou demonstrações seriam necessárias algumas capacidades de produção sérias do país. A Casa Branca disse que a Rússia quer comprar literalmente milhões de projetos de artilharia e foguetes da Coreia do Norte. O fogo maciço de artilharia tem desempenhado um papel fundamental desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, que chama de Operação Militar Especial. Alguns analistas chamam a artilharia de rei da batalha, apesar do foco em armas mais chamativas e de alta tecnologia. Se usada corretamente, a artilharia pode destruir a vontade e a coesão do inimigo, oferecendo uma oportunidade significativa para tomar o terreno e a iniciativa. A oferta da Coreia do Norte deverá ser menos de alta tecnologia, mas o acesso a esses estoques provavelmente aumentaria significativamente as capacidades da Rússia no curto prazo, enquanto as linhas de produção norte-coreanas ajudariam a longo prazo. E se isso se concretizar, a Ucrânia precisará açugar mais da indústria fragilizada do Ocidente. E quando a exaustão da guerra chegar, Kiev estará em condições isoladas, a ponto de iniciar negociações estratégicas. Não perca nenhum vídeo aqui no Área Militar. Para isso, se inscreva e ative o sino de notificação. E você também pode receber diversas análises sobre geopolítica, defesa e tudo mais todos os dias, de graça, em nosso grupo no Telegram. Para isso, deixamos um link fixado aqui nos comentários deste vídeo.